E aí, vem aí setembro, dia 29 de setembro, grande pega do boi no mato, Cid, São João, Faria Brito, Ceará, ganho dois mil empregos, sete vagas. Show, eu pensei por lá. Faria Brito, né? É, Faria Brito, Cid, São João. Show, César Caim. E aí, como é o nome dele? Emanuel. E a filha de quem? Zé Norato. E, como é o nome dele? É Emanuel o nome dele. É Emanuel, né? Tu gosta do canal? Gosto. Tu assiste todo o vídeo? Aham. Bota aí no vídeo de novo que tem aí pra ver. Renato, vai no canto. Eita, olha aí, ó. Renato, vai no canto. Sem sinal de internet, eita, tá desligado também o wi-fi, ué. Ô, meu amigo, é só de triscar aí. Vai, vamos ver, vamos ver se ele consegue. Pesquisando por voz aí, não é fraco não, viu? Ainda tá sem internet. Ah, Jô, não tá a internet que tá ofensando aqui, não. Chega, bebê, eita! E aí, pessoal, mais um vídeo aqui, desse momento que tá tendo a missa. E o pessoal tá chegando, tem muita gente já aqui. Já tem bastante gente. Palco aqui montado pra mais tarde ter um forró. E eu vou ali, no lugar onde vai ter a pega de boi. Já tem muito caminhão lá. Já tem muito caminhão aí, já estacionado. O vaqueirama já tá dando banho nos cavalos. Vamos lá, vamos dar uma olhada ali. O caminhão do vaqueirama ali acabou de chegar. O caminhão do vaqueirama ali acabou de chegar. O caminhão do vaqueirama ali. vai sair e aí e aí e aí e aí aqui no Rio já será usou aí para todo o pessoal de jardim será e aí é e aí e aí e aí aí e aí a turma aí né Mando o Malu aí para o mundo do Trato, Belmonto, com Jesus, os caras de açúl. Pronto. E Beto está marcando presença do nosso amigo Ney. A pena, né Ney? A pena, né. Beleza. Olha aí, ó. Os cabãs não são fracos, não. Falou, os cabãs. O mais claro, nós tínhamos uma ali. E aí, beleza? Oi! Acabou dando um trato aí no cavalo. Vai enfrentar a fila aí também, Guilherme? Vai enfrentar a fila aí também, Guilherme? Sim. Aí. Vai estar disputado, hein? Ah, a gente tá. Ae, na rua. Vai. Ae, na rua. Vai. Vai. Ae. Ae, na rua. Ae. 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 do boi e mostrar lá o gado para vocês Olha os cabos aí E aí sim viu E aí Vai sair pra esse, pra esse outro Eita peste Vou rodear, vou rodear atrás Levou uma pancada ali e o bicho ficou doido Ó o Dimas Os cabos vão botar pegada aí Se Deus quiser Vamos carreir aí Eita Aba estão só esperando A hora de botar no gado, não é não? Aqui bota pegada Aqui bota pegada Aqui bota pegada Leveu uma pancada ali e o bicho ficou meio doido Aqui é o Dimas Dimas de Ois Dimas de Ois Dimas de Ois Eu vi ele ali ó Passou no carrale sem cabeçada aí Não é essa porra Vai bota Que travo tá famoso Vai ó Olha aqui direi Olha aqui direita Olha o alô pro canal do Valnei Santo Depende do Tem um novinho assim, vem Manda aí, manda aí um alô pro canal do Valnei Santo É só aí da tropa de jacô Olha só Eu tava meia hora vendo onde eu tava aí Minha operação Ela não tinha aí pra abrir aí A bala da aldeia É eu sério A gente tem mesmo Ah rapaz Isso aqui é o torneguimão Mais ponto que tem aqui, Valdinho Tem dois aqui Depois você tem aqui, Poupas Arajara chegando aqui Pra representar aqui a onça, viu Beleza, beleza Tava aquele verde aqui Mais Davi Vaqueira Rochada aí Representação Poupas Arajara 2019 aí na Fazenda Honorada Marcando presença aí Pra tirar o primeiro lugar aí É certo Poupas Arajara Chefe de equipe aqui da Fazenda Onça também Tico Mariana aí Vem pra ganhar também Assim vai dar pra ir Vamos dividir o primeiro lugar, né Vai dar racha, né É, divide A gente compartilha o primeiro lugar, hein Muita gente mesmo Muito vaqueiro Escavala aqui tudo Só não aguarda aí De começar A pega de boi Tem ambulância ali Caso aconteça Algum acidente Desacorda essa cimenta aí Tem equipe aí Pra parar Doce Ali tá o O Val Olha a ambulância Prefeitura de barbalha O Val O Val É O Val Jardim? Jardim? Tataíra Tataíra? É daqui da Pertinho, né Vai, pessoal O gado O bretozinho aí Lugar aqui do jogador Soltou a noviro, menino Soltou a noviro, menino Vai, vai, vai Eita, menino Olha aí E aí o gado vem Abrar a porteira aqui, meu amigo A madeira vai doar E Aqui no começo É Meio Meio ralo, né Mas aqui O O cipó é duro aqui, viu Viu, amigo Aqui, ó Tem muita rama Dentro do mato aí deve ter muita Muita rama E aí Dificulta demais O laqueiro Também pro boi também, né Mais uma vez Aguardem os próximos vídeos A pega de boi completo Com drone E Deixa aquele Aquele incentivo aí pro canal Deixa aquele like E a garotada Tá voltando aí Tá indo pro mato aí Correndo aí Pronto Se Deus quiser Vai dar tudo certo aqui Nessa pega de boi Muito vaqueiro Se se honorar Tá aí Sua família Com organização Como sempre Primeira mesmo Vai ter forró Vai pegar no rio Tá no rio é fantasma, né Falou, escabinha Valeu, pessoal Tchau